Olá, neste vídeo vou explicar para você como trocar G-Cões por produtos no programa de recompensas Genial Fidelidade. No aplicativo da Genial Investimentos, clique em Cartões do lado esquerdo da tela. Caso você tenha personalizado esta função e tirado o ícone daqui, tem um outro caminho. Vá no menu no topo à direita e procure por Cartão de Crédito. Em seguida, toque em Fidelidade. Role sua tela para liberar o menu do programa. Aperte no símbolo de Mais e escolha a opção Loja de Produtos para acessar o Marketplace do Genial Fidelidade. Logo no topo, você pode ir direto ao ponto e buscar o produto que deseja na lupa. No menu, que é o último ícone do canto superior direito, você pode acessar várias opções do Marketplace da Genial. Como as categorias de produtos e serviços, as marcas disponíveis, viagens, as informações da sua conta e dos pedidos feitos, os itens favoritados e os termos e condições do programa. Na seção Categorias, você encontra uma infinidade de opções, como peças para o seu carro, bebidas, hotéis, produtos de beleza, etc. Todos os produtos do Marketplace da Genial são entregues por parceiros fornecedores. Os itens têm valor em reais e em gecões. Cada gecão equivale a um real e se você não tiver o valor total em gecões, pode completar o pagamento com seu cartão Genial. Após escolher seu produto, role a tela até o fim e clique em Comprar. Pronto! O produto foi adicionado ao seu carrinho. Para comprar mais produtos, aperte em Continuar comprando ou ir para o carrinho se quiser checar os itens ou finalizar a compra. No seu carrinho, você encontra a quantidade de gecões que tem disponível e o resumo da sua compra. Você pode editar seus produtos aumentando ou reduzindo a quantidade e excluindo itens. Aqui você também pode editar se deseja pagar com reais ou gecões. Para continuar com sua compra, role até o final da página, confira se o endereço de entrega está correto ou precisa de alterações e aperte em Próximo. Na tela seguinte, você vai conferir se está tudo certinho. Aqui tem o preço em reais e em gecões do item. Quanto vai custar o frete e o prazo de entrega? Qual é o parceiro responsável pelo produto? Se tiver um cupom de desconto, esse é o momento de adicionar também. Se sua escolha for fazer uma parte do pagamento ou toda em reais, confira as informações do cartão de crédito Genial e selecione a opção de parcelamento. Depois é só concluir apertando em Finalizar compra. Pronto! Você acabou de comprar produtos no Marketplace do Genial Fidelidade. Muito obrigada e até a próxima!